Programa Merenda Escolar e a Escola Sira em município Bobonaro, Sidauc, implementa... Dia 3, a escola ensina o básico central EBC Raifão Salustiano, Belo Mônico, Bairro, todo informa. Então agora, Sidauc, Simo, Matadala, vai implementar-se um programa Merenda Escolar, Niam. Na primeira parte da escola, rende decisão com o serviço de educação, juventude, no desporto do município Bobonaro. Sidauc, Simo. O serviço de educação, juventude, no desporto do município Bobonaro, Crispim López, município Sira, distribuiu na Matadala, vai implementar-se um programa Merenda Escolar, vai escola Sira. Niam confirmar data para implementar-se um programa Merenda Escolar, Niam. Sidauc, Fis, Tamba, antes implementa-se, é o encontro ao presidente autor do município, na parte relevante, Sira, Joutu. A Matadala distribuiu o tema. A mim é o encontro ao socialização da IDA, e depois o encontro a Tui-Farm, a mim é o encontro ao equipamento de gestão do programa Merenda Escolar, Niam. E hoje em lor, não é o encontro ao que conta bancária. Mas depois, a mim é o determinado, não é o nome específico para a formação, não é o encontro ao contrato, e continua a transferência do fundo para a conta bancária e para a equipa gestão do programa IDA. Enquanto implementa-se um programa Merenda Escolar, se utiliza o produto local. O Cifrontera do Bonaro, Humberto dos Santos, RTTL.